Meus queridos, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Eu quero falar um pouco sobre os artistas que me inspiram. Aqueles artistas que de alguma forma influenciaram no meu trabalho e no que eu sou hoje até. Eu vou listar esses artistas sem nenhuma ordem específica. Com certeza estou cometendo uma heresia aqui, esquecendo vários. Mas aí fica para uma continuação do vídeo. Tem muito artista para falar, então eu vou falar alguns apenas que me inspiram. Vou mostrar um pouco do trabalho deles também. E se você não conhece algum deles, de repente pode te ajudar de alguma forma também. E pode te inspirar de alguma forma. Independente com o que você trabalha, a inspiração dos artistas sempre nos faz bem. Sempre nos faz bem para o nosso espírito. Então, vamos lá. Salvador Dali. Esse foi acho que o responsável por meu caráter quase, praticamente. A primeira vez que eu vi um trabalho do Dali foi um choque. Foi quase como se eu tivesse sido atropelado por um trem. Eu era muito pequeno, muito novinho. E eu lembro até hoje, a primeira vez que eu vi uma obra do Dali. Na verdade eu vi uma não, eu vi várias. Eu estava vendo um livro dele. E aquilo me deixou impressionado. E talvez aquilo tenha sido responsável para eu ter decidido trabalhar com arte. Eu pensei, eu quero fazer isso. É disso que eu quero viver. O surrealismo representado daquela forma tão bem desenhada. Tecnicamente muito bem desenhado. É realmente um impacto muito grande. A primeira vez que a gente vê. Hoje em dia, virou até cultura pop. Dali é conhecido em todos os lugares. É cultura pop, é meio batido. Mas tenta ver o trabalho mais obscuro de Salvador Dali. Que você vai se identificar. Que você vai ser tocado por ele. E Salvador Dali é a representação mais pura do inconsciente. E até hoje me inspira. Já que a gente está falando dos surrealistas. Também devo citar Luiz Bunuel. Meu diretor de cinema favorito. Eram filmes extremamente surrealistas. Extremamente artísticos. Porém, ele fazia de uma forma muito dinâmica. Muito interessante. Muito agradável de se assistir. Ele não fazia aqueles planos parados. Sem acontecimentos. Não. Apesar de ser extremamente surrealistas. Extremamente fora do comum. Os filmes dele são dinâmicos. São ricos. São vivos. Acontece muita coisa. É uma enxurrada. Eu poderia citar também, entre os diretores surrealistas. Alejandro Jodorowsky. Que é um dos meus favoritos também. Mas Bunuel, realmente. A primeira vez que eu assisti. Um Cão Andaluz. Que inclusive foi feito junto com Salvador Dali. É um filme mudo. Dos anos 30 ou 20. Acho que dos anos 20. Foi um divisor de águas na minha vida. Foi no momento que eu decidi explicitamente. Quero trabalhar com surrealismo. É isso que eu quero fazer. Graham Engels é um desenhista que fazia histórias em quadrinhos dos anos 50. Na editora EC Comics. Eu até comentei sobre ele no meu top 10 de quadrinhos que eu fiz. O link tá aí, inclusive. Mas Graham Engels, o interessante dele é o seguinte. O traço dele era um traço sujo. Poluído. As formas eram desformes. E ele, geralmente, ele desenhava meio alcoolizado. Essa foi uma característica dele. E essa característica se revertia pro trabalho dele. Eu nunca desenhei bêbado. Talvez um dia eu até faça. Até talvez um dia eu desenhe bêbado fazendo um vídeo. Comente o que vocês acham disso. Eu nunca fiz, hein. Pode sair uma coisa horrorosa. Ou pode sair um Graham Engels. Sei lá. Mas era interessante essa característica no traço dele. Era muito sujo. Muito retorcido. As pessoas eram retorcidas. Isso daí me tocou de alguma forma também. Eu conheci o traço dele quando eu era novo. A maioria desses artistas eu conheci quando eu era novo. E isso realmente me tocou de alguma forma. E já que a gente tá falando de artistas que criavam sobre efeitos de entorpecentes. Eu tenho que citar o H.R. Giger, né. O criador do Alien. H.R. Giger não fez só o Alien, tá. As pessoas conhecem ele só por isso. Mas ele tem uma gama gigantesca de trabalhos. É uma mistura de orgânico com mecânico. É um estilo próprio dele. Você bate o olho no trabalho do Giger. Você já reconhece imediatamente, né. Aquele traço que ele tem, que é um traço meio esfumaçado, que ele usa muito aerógrafo. É um traço que pode cair numa breguice muito fácil. Fica com cara de mural pasteurizado, né. Mas o Giger, ele trabalhava essa técnica muito bem. E o trabalho dele tinha uma aparência única. E muitos desses trabalhos ele criava sobre influência de ópio. Então, você vê que os demônios interiores dele estavam lá, né. Eu, repetindo, eu nunca criei nada sobre influência nenhuma. Eu acho que a loucura da sobriedade, no meu caso, pelo menos, é muito maior do que qualquer outra loucura. Então, tudo que eu fiz eu tava sóbrio. É, eu não sei se isso é bom ou ruim, né. Eu preciso citar também um artista chamado Leon Ferrari. É um argentino que faz algumas obras muito contundentes. Ele faz algumas obras criticando a religião, criticando os costumes da sociedade. Eu acho que a ideia que ele passa é muito forte e, assim, impacta na gente. Ele participa de muitas bienais. Ele é mais um artista plástico. Então, ele faz muita escultura, muita instalação. Você vai conhecer a arte dele mais em bienal, nas galerias. Mas é muito interessante. Leon Ferrari. Eu também não posso deixar de citar René Magritte. René Magritte é um gênio do surrealismo, né. O traço dele era um pouco mais certinho, mais reto, as formas mais precisas. Diferente do Dali, que era aquele caos. O Magritte tinha formas surrealistas mais definidas. Uma grande referência dele é o cara com a cabeça de maçã, né. Tem aquela referência da pessoa sem rosto, com o chapéu voando, né. Ele tem uma iconografia muito forte. Tem muitos outros surrealistas também. Tem o primeiro surrealista da história, que eu também adoro, que é o Bosch. Ele era um pintor na época da Inquisição e ele criava mundos absurdos e demoníacos. Numa época que isso era proibido, que isso levava pra fogueira, né. O que ele fez? Ele foi esperto o suficiente pra usar da arte dele de uma forma sacra. Por exemplo, ele pintava muito a representação do inferno. E nesse momento, ele extravasava o surrealismo e a loucura dele, né. E ele fazia um inferno todo detalhado, com muitos personagens minúsculos. E você fica horas apreciando uma só obra dele. Uma vez eu tava num museu na Europa, eu acho que era o Louvre. Ou era o Reina Sofia da Espanha, eu não tenho certeza. Tinha um quadro do Bosch lá, que eu fiquei, literalmente, por mais de meia hora, analisando cada um dos detalhes. É uma coisa tão rica, uma coisa tão genial. E a forma que ele conseguiu driblar o preconceito na época, ele conseguiu escapar da fogueira e ser pago ainda pra criar os mundos surrealistas e dementes que estavam dentro da cabeça dele. É genial. Estamos falando de surrealismo, eu tenho que citar Frida Kahlo também, né. Mexicana que produziu uma arte muito pessoal, muito sofrida. Ela sofreu muito na vida dela, né. A arte dela reflete muito, muito do que ela passava na época. Então, alguns quadros são até doídos de se ver, né. Por exemplo, ela queria muito ter filhos. E ela engravidou, mas ela sofreu um aborto. Então, ela produziu quadros sobre esse tema, que são quadros que doem muito. Eles são muito emocionais. E todo o trabalho da Frida Kahlo se resume a isso, né. Era um trabalho emocionais, intimistas, pequenos. E o marido dela, o Diego Rivera, também era um surrealista que tem trabalhos espetaculares também. Enquanto a Frida Kahlo fazia quadros pequenos, trabalhos bem pequenos, intimistas, o Diego Rivera fazia murais gigantescos. Então, esse contraste é muito interessante também. Bom, meus queridos, tem muito artista pra falar, mas não dá pra falar tudo em um vídeo só. Se vocês quiserem ver mais, comentem aí que eu faço uma continuação desse vídeo com mais sugestões de artistas que me influenciaram e que podem te influenciar também. Artistas que valem a pena conhecer, independente se você é artista ou não. São artistas que mexem com nossa alma de alguma forma. Então, valem a pena ser conhecidos. Quiserem ver mais? Comentem aí que a gente volta com mais uma lista. Gostaram do vídeo? Dá um joinha pra gente. Adicione os favoritos, divulguem o vídeo pros seus amigos e se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram. Cliquem também no sininho de notificação pra receber sempre as novidades. É isso daí, meus queridos. Valeu! Beijo no coração.